Até o modelo e uma freitas Quando é tempo de tosquia Já clareia o dia com outro sabor Quando é tempo de... As tesouras cortam em um só compasso Enrijecendo o braço do esquilador As tesouras cortam em um só compasso Enrijecendo o braço do esquilador Um descascarrega, outro jamaneira E vai levantando para o tosador Um descascarrega, outro jamaneira E vai levantando para o tosador A vental destopa a faixa na cintura E um gole de pura pra espantar o calor A vental destopa a faixa na cintura E um gole de pura pra espantar o calor Alma branca igual ao vento Tô usando o martelo Quase envelheceu Alma branca igual ao vento Tô usando o martelo Quase envelheceu Hoje perguntando para a própria vida Pra onde foi a lida que ele conheceu Hoje perguntando para a própria vida Pra onde foi a lida que ele conheceu Quase um pesadelo Arrepia o pelo Do couro curtido do esquilador Quase um pesadelo Arrepia o pelo Do couro curtido do esquilador Ao cambiar de sorte Levou um sincronaço Ouvindo com um passo Tocado o motor Ao cambiar de sorte Levou um sincronaço Ouvindo com um passo Tocado o motor A vida disfarça Lembrando a comparsa Quando alinhava o seu próprio chão A vida disfarça Lembrando a comparsa Quando alinhava o seu próprio chão Evidou os pagos Numa só parada Trinta e três de espada Mas perdeu de mão Evidou os pagos Numa só parada Trinta e três de espada Mas perdeu de mão Nesta vida guapa Vivendo em nada Vai voltar os pagos Para alinhavar Nesta vida guapa Vivendo em nada Vai voltar os pagos Para alinhavar Quem vendeu tesouras Na ilusão ou poeira Volte para a fronteira Para se encontrar Quem vendeu tesouras Na ilusão ou poeira Volte para a fronteira Para se encontrar Volte para a fronteira Para se encontrar Volte para a fronteira Para se encontrar